uma partida abriu ontem a rodada vinte e oito da série B em Ponta Grossa o Náutico derrotou o operário por dois a um de virada Djalma Silva aos vinte e cinco minutos do primeiro tempo colocou o operário em vantagem o Náutico virou no segundo tempo com Vinícius aos trinta e nove e Caio Dantas no minuto seguinte rapidinho hoje cinco partidas na sequência da rodada às quatro da tarde em Brusque Brusque Guarani no mesmo horário em Goiânia Goiás e Vitória seis e meia em Maceió clássico CRB e CSA o clássico das letrinhas às sete horas no Nilton Santos Botafogo e Havaí nove horas em Campinas Ponte Preta e Vila Nova de Goiás amanhã três jogos onze da manhã Independência Cruzeiro e Brasil de Belota seis e quinze Aracaju confiança em Vasco oito e meia em Londrina Londrina e Sampaio Correia a rodada será fechada na segunda-feira com Remo e Curitiba oito horas em Curitiba Meio dia e onze agora em Belo Horizonte com o Rádio Esportes pela Itatiaia como sempre obrigado a você pelo carinho da audiência muito obrigado mesmo agora com os aporte de Samuel Benâncio e Tiago Reis primeiro você diga aí moço de Aracaju deixa comigo show de bola Milton Boa tarde 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 pro amigo ligado no Rádio Esportes falamos ao vivo neste momento Cruzeiro fechou a preparação a pouco na toca pra esse compromisso que você disse muito importante duelo contra o Brasil de pelotas é jogo fundamental pro Cruzeiro vencer é o lanterna pela frente claro que é todo respeito Cruzeiro não tem tido jogo fácil até aqui na Série B do Campeonato Brasileiro mas não pode perder esta oportunidade porque senão a coisa vai complicar na parte de baixo da tabela da Série B e até pela sequência que virá Cruzeiro depois do jogo contra o Brasil tem o Curitiba fora de casa depois recebe o Botafogo depois sai pra enfrentar a equipe do Havaí então muito cuidado com esse jogo diante da equipe do Brasil de Pelotas a preparação foi encerrada agora há pouco na toca a última atividade e o técnico Vanderlei Luxemburgo ele vai guardar de novo a escalação pra hora do jogo uma hora antes da bola rolar dez horas Arena Independência atenção pro horário onze da manhã e aquele protocolo pra quem quiser ir ao jogo até sobre isso a venda de ingressos ela prossegue tem muito bilhete ainda de trinta reais Cruzeiro tá chamando o torcedor sabe que o time tá devendo o time que vem de quatro jogos sem vencer mas conta com o apoio da Nação Azul neste duelo então tem muito ingresso ainda torcedor pode comprar quem é sócio pelo sistema do sócio o sócio já garante o dele pode comprar outros também sócio ponto cruzeiro ponto com ponto BR e pra quem não é sócio ingresso ponto cruzeiro ponto com ponto BR então bilhetes naquele valor do ingresso solidário a partir de trinta reais todo mundo precisa do teste de covid Cruzeiro tem a parceria com o laboratório integral o teste saindo por vinte e cinco reais várias unidades até às seis horas desse sábado então tem tempo ainda pra quem quiser acompanhar este jogo diante do Brasil de pelotas saiu a pouco a lista dos relacionados tem novidade mas antes vamos trazer aqui o Vitor Leque o atacante jovem revelação do Atlético Goianiense que veio pra base do Cruzeiro foi titular com Vanderlei na quarta diante do Guarani pode continuar entre os titulares e o Vitor Leque fala sobre este momento que vive aqui no Cruzeiro então professor Lucha tá dando total apoio aí dando um voto de confiança eh pra me jogar tô muito feliz por ele e pela comissão por tá dando essa oportunidade de me jogar igual comento com ele eu tô sempre preparado pra jogar e se vier outra oportunidade eu tô pronto e sim essa oportunidade é única né então tem que aproveitar tem que tem eh me dou o máximo pra agarrar essa oportunidade porque né é porque eu sei que é difícil eh jogar no Cruzeiro ainda mais titular mas estou vindo preparado para fazer belos jogos e sobre a partida de domingo contra o Brasil de pelotas a gente tá trabalhando forte para buscar a vitória na nossa casa. Vitor Leque também comentou a ajuda que vem recebendo principalmente dos mais experientes na toca da raposa dois. sim, converso muito com eles, eles me dá todo apoio possível pra mim estar aqui e me fala que aqui é tem que manter manter para jogar e eu converso bastante com o Marcelo Moreno, o Rafael Sobbs, as pessoas que são mais velhas eh aqui no Cruzeiro e também no futebol, eles me dão muitos conselhos, falam muito comigo e fico feliz por isso. Vitor Leque também comentou este momento vivido pelo Cruzeiro e a importância de se pontuar, voltar a vencer na competição. Então, a gente tá num momento difícil na tabela da parte de baixo. né? É o lugar que a gente queria estar, mas a gente tá vindo trabalhando pra fazendo belos jogos e se Deus quiser as coisas vão melhorar e a gente vai voltar pro lugar que o Cruzeiro é. Muito bem, tá aí o Vitor Leque, o Emerson Pansieri informou ontem, ele que tem contrato de empréstimo junto ao Atlético Goianiense até maio de dois mil e vinte e dois e até lá o Cruzeiro tem a opção de comprar cinquenta por cento dos direitos econômicos do atleta. Antes de tentar imaginar o que que pode fazer o Vanderlei, a lista dos relacionados também está conosco aqui no Rádio Esportes pra falar do Brasil de Pelotas, o Tiago Reis, o repórter do seu nome e seu bairro fala Tiagão. Fala Samuel, um abraço pra você, pra quem se liga no Rádio Esportes. Delegação do Brasil de Pelotas chegou ontem a Belo Horizonte. Neste momento o time do Brasil de Pelotas está saindo do CT do América. É, técnico Gerson Testoni fechou a preparação do Brasil de Pelotas pro jogo de amanhã contra o Cruzeiro. Ainda há pouco no CT Lana Drummond. O Brasil de Pelotas é o lanterna da série B. Não vence a quinze jogos, é isso mesmo, há quinze jogos o Brasil de Pelotas não sabe o que é vencer. A diretoria já trata o time, inclusive como rebaixado, já fazendo planejamento pra dois mil e vinte e dois disputa da série C. É esse Brasil de Pelotas, adversário do Cruzeiro amanhã. Agora, quero falar com você, meu amigo, minha amiga, quero falar de bebidas online. Um sabadão como esse, hein? Calor, sol, tá em casa, quer pedir aquela bebida gelada? Eu indico pra você, bebidas online. É o aplicativo de bebidas que tem cervejas com todos os rótulos à disposição. É isso mesmo, todos os rótulos de cerveja em promoção. Então, não perca tempo, baixe agora o aplicativo e aproveite esse fim de semana recebendo na sua casa aquela cerveja favorita, gelada e em promoção com o aplicativo. Bebidas online, o Brasil de Pelotas pra pegar o Cruzeiro deve ter Marcelo, Vidal, Arthur, Everton, Kevin, Matias, Wesley, Neto, Rildo e Rangel e no ataque um velho conhecido do torcedor mineiro, Júnior Viçosa, ex-américa, é o centroavante do Brasil de Pelotas, virtual rebaixado nesta série B. É o que temos do Brasil de Pelotas, a equipe chavante, adversária do Cruzeiro neste domingo onze da manhã no Indepa. Volto com você, Samuel. Beleza, Tiago Reis, o Cruzeiro então que fechou a preparação há pouco, tem novidades entre os relacionados e tem uma baixa em relação ao time que começou contra o Guarani, o Marcelo Moreno já não era surpresa, está com a seleção da Bolívia para a rodada tripla das eliminatórias, mas o Rômulo com desgaste muscular não foi relacionado, com isso o Cáceres volta à lateral direita e no meu campo o Vanderlei pode continuar com a dupla Lucas Ventura e também o Adriano agora voltando a dupla que começou diante da equipe do CSA, o Adriano retorna de suspensão, Matheus Pereira volta na lateral esquerda, Jean Vitor não foi relacionado e ficaram fora da lista também os atacantes Keke e Zé Eduardo, eles foram relacionados pro jogo contra o Guarani, Vanderlei tinha muitas ausências ali na frente, então eles agora até treinaram normalmente hoje, mas não foram relacionados pra esse compromisso e duas grandes novidades, o Marcinho a gente já esperava voltando a ser relacionado e o Wellington Nem, o atacante, uma recuperação muito boa da lesão que ele sofreu no duelo contra o Vasco, o Wellington Nem fica também à disposição do técnico Vanderlei Luxemburgo, os jogadores relacionados, vinte e três atletas, goleiros Fábio e Lucas França, laterais, Matheus Pereira e Raul Cáceres, zagueiros, Eduardo Broque, Ramon, Léo Santos e Rodolfo, os volantes, Adriano, Lucas Ventura, Flávio e Ariel Cabral, os meias, Marcinho, Giovani, Marco Antônio e Claudinho, os atacantes, Bruno José, Vitor Leque, Wellington Nem, Thiago, Rafael Sobres, Felipe Augusto e Dudu. Vamos tentar imaginar que que pode fazer o Vanderlei, Fábio, sem o Romulo que jogou na direita, entra o Cáceres, Ramon, Eduardo Broque e Matheus Pereira, Adriano, Lucas Ventura e Giovani, Bruno José, quem sabe, podendo voltar a ser titular, Vitor Leque, Vanderlei elogiou muito e na vaga do Moreno, o Thiago é que pode começar esta partida, mas repito, sem treino tático na manhã desse sábado na toca, aí é só na cabeça do técnico Vanderlei Luxemburgo, o que que ele vai fazer pra este duelo importantíssimo diante da equipe do Brasil de Pelotas, é o Cruzeira então já concentrado na toca da Raposa dois pra este duelo depois do duelo com o Brasil de Pelotas, o outro jogo será só na sexta diante do Coritiba, então terá muito tempo aí pra turma que tá se referendo, pro KK e pro Zé Eduardo aprimorarem a condição física e ambos ficarem à disposição pra sequência da série B do Campeonato Brasileiro. É jogo importante demais, Milton, concentração total em meio a tantos problemas, os jogadores, a comissão técnica, todo mundo sabe que a vitória é fundamental pro Cruzeiro deste momento, pra briga não ficar feia lá na parte de baixo da tabela da série B, Show de bola! Legal!